O trabalho aqui é feito semanalmente, devido aí as condições que eles deixam, né, o local, muito lixo, muito lixo, muita sujeira. Por isso que é feita essa ação para fazer a limpeza no túnel e para ter o controle de acesso a pessoas no local, né. Então a gente também vem para fazer essa ação de segurança, limpeza e organização do local. Nós temos uma equipe também que trabalha conosco em ação conjunta também, que é a Polícia Militar. Eles mandam também um aparato para fazer o apoio junto com a Guarda Civil. E aí nós fazemos as abordagens das partes que ficam aqui na gruta e onde são abordadas e as que devem para a justiça são encaminhadas ao distrito e é elaborado todo o procedimento. Nós temos aí quatro viaturas. Nós temos o pelotão da Roma, a guarnição da Rotam, que é a equipe motos, o encarregado da Orla. E a inspetora também é auxiliar e encarregado da Orla também. Então toda quinta-feira, às 21h30 da manhã, é feita essa ação. E aí 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 E aí